Agora pra festa forrosear, galera! Eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação Que prazeiro que fornaia, nem o pé de plantação O guarda d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão O guarda d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão Seu gargolher é pra um menino Vou botar defeito Por isso as trevas Você pode dançar Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração Luiz, respeita Januário, Luiz, você pode ser famoso, mas seu pai é mais chinhoso e com esse cenário Esse evento aqui também é fruto de um movimento no forró de São Paulo Que fez toda a força pra isso aqui acontecer Então depois daqui, você vai conhecer esse movimento em outros lugares Você canta e faz milagre Manda caro quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando Sonhando na cordada O pai leva o doutor O filho da vida Não come nem estômica Não dorme nem quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Só pensa em namorar Viva Luiz Gonzaga, o rei do baião Luiz Gonzaga, você é ser! Viva Luiz Gonzaga, o rei do baião Fui Viva Luiz Gonzaga, o rei do baião Fui Viva Luiz Gonzaga, o rei do baião